Mas a Bíblia fala também da importância de nós termos um tempo que nós chamamos de adoração comunitária, no qual nós exercitamos o nosso coração a adorar a Deus, pelo seguinte, ok, adoração a Deus se dá a todo tempo na vida, mas na medida em que a gente entra na rotina, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, são tantas demandas, são tantas preocupações, são tantas tarefas, são tantas pessoas querendo falar alguma coisa, querendo impor outras, que muitas vezes a gente perde o foco. E a grande importância do exercício espiritual de nós separarmos, separarmos, prioritariamente, o tempo em que nós nos reunimos com outros irmãos e irmãs de caminhada, para entrarmos no lugar, adorarmos a Deus, cantarmos a Deus, lembrarmos que é Ele que está sentado no trono supremo das nossas vidas, é Ele a fonte primária da nossa satisfação, é Ele que cuida de nós, isso nos dá foco para a gente voltar para a semana, nos lembrando que nós devemos adorá-Lo a todo tempo. Mas quando você tira a prioridade dessa prática espiritual, você vai perdendo o foco, e de semana a semana você vai perdendo a visão. Colossenses capítulo 3 verso 16, a parte acima do texto que nós lemos anteriormente diz, e cantem salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Eu poderia dizer o seguinte, necessariamente, pessoas que priorizam o tempo comunitário de adoração, esse momento que nós separamos de uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta, por semana, uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta, por semana, para dizer, Deus é a pessoa mais importante das nossas vidas. Nem todo mundo que participa desse momento, de fato faz de Deus a pessoa mais importante da sua vida de segunda a sexta. Mas eu diria uma coisa para vocês, pessoas que fazem de Deus a pessoa mais importante de suas vidas de segunda a sexta, certamente, certamente, dedicam esse tempo comunitário de forma exclusiva e séria a Deus. Porque é um reflexo, é um reflexo. Obrigado. 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 Obrigado.